Basicamente, nós queremos oferecer aos nossos alunos um conhecimento profundo das teorias aplicadas à prática do varejo. Então, a nossa ideia é trazer o conhecimento e o próprio funcionário, gerente ou pessoa que queira se desenvolver no varejo, conosco vai poder aplicar tudo isso na prática. Nós preparamos um programa em três grandes módulos. O primeiro grande módulo seria um módulo mais estrutural, em que a gente fornece conhecimento sobre finanças, sobre métodos quantitativos, sobre RH. Tem um outro bloco mais focado em atualidades, em tendências. E o nosso terceiro bloco é um bloco um pouco mais operacional, em que todas as ferramentas de administração, de marketing, de finanças, entram em serviço ou a serviço do varejista como um todo. Basicamente, nós imaginamos dois grandes pontos a serem desenvolvidos. As pessoas e o varejo como um todo. O varejo como um todo, ao ter pessoas oriundas desse curso, vai estar mais preparado, mais avançado, mais adequado à nova realidade. Estarão aptas a trabalhar nesse novo cenário de varejo, que necessita, demanda, pessoas mais preparadas, multifuncionais, e que consigam dar conta do recado com cada vez mais rapidez. Música Música Música